Música Nem disse nada, mas essa é minha vida Me mantive em pé e essa porra não foi por mim Quero machucar ninguém, então só me deixou sozinha E essa foi a sua dúvida, vou tirar toda sua angustia Acho que vai chegar meu fim, não é um recomeço Quando eu falo e ninguém escuta, será esse o preço Vejo no passado, eu tô preso Cansado dessa merda, eu não sou o mesmo Eu tô cansado dessa merda, eu não sou o mesmo Ouço eles dizendo que eu não vou durar Eu não ligo mais pra vocês, eu não quero mudar Pelos erros que eu cometi, tentaram segurar Mas mano, eu quero que se foda, por isso eu vou me dopar Quem não tava quebrado, agora tá Tô fudendo o presente pra depois continuar Se no futuro eu me disse, vou te desesperar Garota, não me espere, eu não vou tá por lá Quero que se foda, isso ainda me deixa rir Eles são mentirosos, por isso eu não quero a mente Vem a minha estética, então não perdi pra eu parar Se vi na bala, se não vou ter que atirar Eu não quero a gente, eu não vou ter que atirar